Muito bem, amizadinha! Nome no chão intrude, um deck builder roguelike Onde você é um dragãozão capitalista E deve matar os guerreiros comunistas Brincadeira, vamos lá, mano Cara, achei até mais esse jogo bem interessante E tem umas mecânicas daora também, né? Então tô com o meu dragãozão aqui, sou eu E tenho que matar esses guerreirinhos que vão vir aqui, né? O trapaceiro, ó Ele vai aplicar duas cartas de veneno em baralho do chefão No caso, eu sou o chefão, né? E o lugar desse aqui que eu ramo é o chefão Tipo assim, se a minha vida cair 70%, eu acho Eu esqueci o número, mas A vida cair aqui, essa barrinha Eu entro na fase 2 E aí tem a fase 3 também, né? Então vamos lá, ó Tem a bola de fogo que causa 2 de dano Então vamos jogar nela aqui, por exemplo Aqui tá minha energia, ó 2 barra 3 Aí, esse jogo tem um sistema Do... Das lajotinhas aqui, tá ligado? Do ladrilho Que, por exemplo, se eu jogar um vento aqui nesse ladrilho aqui, ó Ele espalha esse negócio Isso aqui é um solo carbonizado Então, tipo, eu não tô fazendo nada por enquanto Mas eu posso jogar outras coisas Por exemplo, tem... Aplica terra Vamos jogar aqui Ó Não aconteceu nada É isso? É isso O pouco eu tô sabendo jogar legal, né? Mas tudo bem, velho Eu já dei uma daninha nesse bebezinho aqui Vamos dar fim de tudo aqui, velho Tá, ele vai me dar veneno Essa bebezinha, ó Tá andando, né? Deu uma corrida ali, você viu? O que é isso, mané? Aí, esse jogo também tem um sistema de inalar E desinalar Não é assim que fala, pô É o inalar e o... É que não veio nada aqui de coisa, né? Mas enfim, ó Eu posso inalar Custa zero, ó Ele pega impulso E aí tem algumas cartas Que usam isso Então, tipo assim A cada seis de dano Mas se eu tiver inalado Ela dá doze Tá ligado? Tem um sisteminho assim, né? No caso, eu vou aplicar a terra aqui Ah, eu acho que é com vento, mané Então, tipo assim Eu boto terra Deixa eu ver Boto terra E boto vento Faz alguma coisa E espalha só Acho que o vento só espalha Mas aqui ficou como, ó? Ficou um pedregulho aqui Deixa eu jogar uma bola de fogo E fazer alguma coisa? Ah! Bomba de fogo Causa quatro de dano em toda a ferreira e coluna Fala mal E se eu explodir ela? Ah! Não sei se valeu a pena não Mas beleza Causa vinte dano Ai! Que isso? Venha devagar, bebeba Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo Acho que tá meio baixo Acho que é bom até, na verdade Depois eu edito daquela mamada É... Ah, veneno Se essa carta estiver na mão No final turno Causa dez de dano Ah! Safadinha, mané Ela tá chegando pra mim aqui, velho Ó, essa aqui é... Essa aqui é ela exalar Inalar e exalar Só que... Ó Se estiver no estado de inalação Causa do dano em dobro E sai do estado de inalação No caso eu não vi nada aqui, né? Então vou... Mano, eu vou usar o... Se eu usar redemoinho primeiro E depois bola de fogo Faz alguma coisa diferente? Só espalha o dano, né? Ah, aqui fez lava, ó Lava... Aqui não tá falando aqui, né? Será que lava outra coisa? Tá, vamos usar isso aqui pra não... Pra não levar dano? Acabou a minha energia, né? Fim de turno Tá chegando perto, mané Ai! Me bate não, bebê Mas a animação também é mesmo Mas o jogo, assim Tá bem no começo ainda, né? Isso aqui é uma demo Que tá de graça na Steam É... Ó, tem momento e sopro Então vamos lá, ó Momentum Inala E exala 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 Oh! Mano, eles estão... São um tanque aqui, tá? Filho Pior que eu vou ter que usar o veneno Eu vou tentar matar nela aqui Eu vou estar matando pra cacete agora Vinte daqui, vinte daqui, né? Mas aí eu entro na outra fase O problema é se a minha vida Não recuperar entre a... Entre as fases, né? Eu tenho na fase 2 agora Quando eu entro na fase 2 Ele aumenta meu dano pra 1 Das minhas cartas Então... Tá, aqui tá com lava Se eu jogar uma terra aqui Tá, meio que explodiu tudo Ah, gerou um negócio aqui, ó Véio de ouro Dá cinquenta de ouro se destruída Véio de ouro? Ah, eu quero véio de ouro Eu quero cinquenta gold, mané Eu vou destruir isso aqui É danos que eu vou levar dano daqui Se eu jogar redemoinho nela Não faz nada, né? Dois redemoinho Ah, ficou maior aqui, ó Ficou um redemoinho maior Será que dá pra fazer um champion depois? Ah, ela mudou de lugar, mané Mas não sei se foi o redemoinho que fez isso Tá, me deu dois dedos só, né? É... Não sei se eu mato não, viado Mas, enfim Tomate Tomate Ah, vai aumentando o tamanho da lava Tomate Ah... Vai aumentando o buraco, filhão Só que isso aqui não faz nada Não dá daninho Se eu jogar um vento AP? O que é AP? A playa de Wind to Lava Dile Ah, mano Hoje a festa lá no meu AP Ah, ela tomou dano Três danos no final do turno Nice Nossa, mas ela me deu um daninho também, hein? Tá sem som, né? O ataque dela É... Jogo novo, jogo novo, rapaz Ah, cura a vida cheia Ah, tá tranquilo Eu sou o boss mesmo, pô Eu sou o puta dragãozão Ninguém pode me matar Tá, o que é isso? Poção? Dropou uma poçãozinha? O que é que dragão que tá uma poção, viado? Então aqui tem um mapa, né? O objetivo do dragão é conquistar, realmente E espalhar o capitalismo Por essas... Né, mano? Espalhar a liberdade E a democracia Por essas terras aqui, ó Através da violência Coisa boa Evento aleatório Maldição ou bênção? O que vai acontecer? Ah, sei lá Vamos ver O julgamento da coragem Perde PV e perde ouro Peraí Ah, tá Perde PV máximo e ganha dois ataques Perde 300 de ouro, mas ganha 20 de PV máximo Eu não tenho 300 de ouro, né? Eu vou pegar dois ataques Vamos ver Ah, ganha dois de ataque Ah, isso aqui é bom Pô, aumenta o ataque das cartas? Bom, bom Aumentou meu dano, basicamente, né? Tá, aqui ele vai me dar um jarro, é isso? Eu queria saber o que é a recompensa, mano Aqui vai me dar cinco poções Então tem um no sistema aqui Que se eu der cinco andadas Vai vir uma rapaziada me comer Tentar me comer, tá ligado? Cada movimento no mapa adiciona Onde é ameaça? Quando chegar cinco heróis Farão uma incursão contra você Você sabe que os heróis Geralmente são os mais fortes, né, mano? Esse aqui é médio Esse aqui é baixo Esse aqui dá ouro Ah, mano Eu vou andando por aqui, eu acho De novo no trapaceiro Vamos no magos, eu acho, agora, né? Se bem que eu acho que o bom era avançar o negócio Será que eu tanco o médio? Acho que eu tanco o médio, vamos ver Vamos no magos Não vamos ser pulse, né, viado? Meu Deus! Tá, mas ele tem pouca vida Nossa, mas o magos tem muita vida Causa seis de dano a todos os inimigos Mas por que? Por que teria uma carta essa se tem um dragão só? Ah, deve ter summon, né? Ah, tem poço aqui, ó Fogo, solo Se eu jogar fogo aqui, vira solo, é isso? Entulho Ah, ele fala aqui, né? Se eu jogar fogo, vira solo Se eu jogar terra, vira pedregulho Se eu jogar vento, vira solo O solo deve ser o normal, eu imagino, né? Tá, isso aqui é grama Se eu jogar fogo, vira lava Se eu jogar terra, vira solo Se eu jogar vento, vira rajada Vira rajada? Deixa eu ver Ah, isso aqui é uma rajada? Solo, solo, tornado Se eu jogar vento, vira tornado Eu queria entender O que que faz o tornado? Tornado Empurra um inimigo em um ladrilho Para a direção inetória no final do turno Ah! Angel Let it go Entendi Ah, isso aqui é dando 4 de dano Posso matar esse bebezinho? Mamou Mamou Deixa eu matar essa arqueira também? No próximo turno deve matar ela, né? Fim de turno, vamos ver Mago maldito Morra, dragão capitalista O mago, ele fala assim com voz fumante Ó, tem momentum, mané Consegui fazer o champion aqui? Dá 10 de dano Dá 10 de dano, mata esse bebezinho aqui, ó Vamos ver, momentum Inala 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 e... É, eu conseguiria fazer assim, né? Não consegui parar nos dois Deve ser pra esse que tem um redemoinho de algum jeito Se eu jogar terra aqui é só vira solo, né? Terra vira solo Se eu jogar terra aqui vira solo também Ué, mas tudo vira solo, né, viada? Como é que eu fiz aquela bomba mesmo? Que eu não lembro mais Ah, se eu jogar terra aqui vira pedregulho Acho que pedregulho faz a bomba Mas que gasta muito de energia, né? Tá, vamos matar esse aqui Ó, aqui virou lava, ó Solo carbonizado Se eu jogar água Que é um solo carbonizado? Acho que não tem, eu tenho carta de água Acho que nem tem, velho Inala 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 Ih Nem essa é a música Tá Limpei o exército Agora é só matar o mago, mano Tá, cada 8 de danamento em 4, é isso? Na próxima? Isso é o marido do mundo de novo Ai, deve de ter uma puta batata Estrela Vou focar no mago então, velho Puta que eu paro Ai, meu Deus do céu Ah, ele joga o Redemo Ah, se viu? Jogou o Redemo contra os caras Redemo jogou ele contra os caras Deu dano Cadê? Eu tenho o momento? Momento Ó, consegui acertar os dois aqui Assim, uma tomate Cara, eu vou focar no mago aqui Porque, mano Pô, eu matei todo mundo Ele só reviveu todo mundo? Tô na fase 2 já? Eita, papai Tô com 3 de dano, né? Então, eu mato ele rapidinho aqui agora Tomate 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 Vamos de Redemoinho aqui, ó Ah Redemoinho é cacau, bem, mano Ai, deu 12 agora de dano Nossa, eles estão me atacando Eu vou amar Tá, peraí Eu consigo dar 14 de dano, né? 14 com isso aqui Mais 6 Eu mato, não mato? O mago? Só que eu acho que os bichos ficam vivos ainda, não bom? Eu consigo matar essas duas aqui com o sopro? Ah... Eu consigo Será que eu faço isso? Ou foco no mago? Não, foca no mago Acho que só o mago toca... É... Só o mago é cringe Ah, não mato não, mané 6 de dano Faltou 2 ainda Puta, que bosta Que bosta Se eu aplicar terra aqui, não faz nada, né? Vira solo Ah, não, mas peraí Toma 2 da lava Acho que eu mato sim Ele toma 3 da lava aqui Ó Ah, se eu jogar vento aqui de novo, dá um... Entendi, mané Ó, morreu Sai, seu desgraçado Agora é só matar aqui, né? Toma Não Como é isso? Calma aí que não dá pra espalhar não, velho Nice Ok Foi uma batalha um pouquinho mais difícil Mas eu consegui Eu consegui vencer, né, mano? Se você chegou até aqui no vídeo Já que se inscreve, dá o like Comenta Batata louca Rapazadinha aí Relaxa que a live tá voltando A live vai voltar, rapaziada Relaxa Cara, isso aqui é um pra quê, mano? Esse negócio É pra craft, será? Craft champion Fonte Ganha vinda máxima Uh, eu quero Uh Comerciante É, vamos no comerciante, né, mano? Vai ter incursão na próxima? Fala, caveirão Suavidade, bebeba Minhoca da areia Eu sou o Bolsonaro da Bahia Capitão de areia Aplica terra Combo Ganha oito de armadura Exausta O que que é combo? O que que é o combo, Ceta? Fúria descontrolada Perde dez de PV Mas puxa duas cartas Deve ser compra, né? Cara, que índice dez, mano, é? Pedregulho Concege mais dois de armadura No final do turno Aumenta o dano do tornado Ah, isso é legal, né, mano? Mas é caro pra cacete Mas é legal Tipo assim, pra cada pedregulho No mapa ali Eu posso criar vários pedregulhos E ficar ganhando armadura Passivamente, tá ligado? Interessante essa mecânica, né? Tem futuro isso aqui E esse jogo, mano? Comenta aí se você tá achando O jogo Pog ou Memem Mas Memem é meu Cedro É, eu tô pobre Que não sei se eu compro alguma coisa Eu posso comprar o Minhoca da Terra Pra testar Mas é dois de energia, mano? Aplica terra Combo ganha oito de armadura Será que é combo? Será que eu pego pela ciência, mano? Perder dez de PV Pra comprar a carta Deve ser bom também, né? Mais ou menos, na verdade Eu tenho bem Eu tenho bem pouquinho a carta, velho Vou comprar essa aqui pra testar, vai Tem cara de ser meme Build da Terra Uma beleza, velho O que é isso? Incursão? Incursão Magos Ele voltou, né? Magos Magos Malditos Calça de dano de mim Calça de dano de mim Calça de dano de chefe Aumento de dano em quatro Deslocamento, né? Teletransporto Pra um ladrilho aleatório Se for ladrilho de solo Ganha uma dez de ataque Caraca Tá, eu tenho que focar nele, né? Basicamente Agora, pelo menos não tem arqueiro Então Então, assim, né? Ó o minhocão Tá, o que que é combo? O que que é combo, viado? Eu tenho que lembrar como é que faz a bombinha Eu esqueci, né? Pera, deixa eu ver É aqui, quer ver? Ó É terra Ah Pera aí É terra com lava, é isso? Acho que é, né? Eu faço lava E depois eu jogo terra em cima Aí faz bomba Tem bomba Tem bomba de fogo Ah, não Pode ser também Pera aí Que eu tô entendendo Na porra nenhuma Pera aí, mano É, fogo com pedregulho Também faz bomba É isso? Ah E pedregulho Eu faço Com terra com terra Caraca, eu acho que eu sou o Bolsonaro da Bahia, viado Tá, mas como é que é combo? É depois de jogar uma carta? Se for a segunda carta, talvez? Vamos ver Vamos ver se eu vou ganhar armadura Não, não ganhei armadura, não Não sei o que é combo Não sei o que é combo Ai, meu Deus Quase caí da cadeira Tô safe, tô safe, tô safe Ah Ah, será que eu sou o Bolsonaro da Bahia? Ó, se eu jogar Terra aqui Aí eu passo pedregulho Aí se eu jogar um fogo Eu fiz a bomba E estourou, né? Não porque estourou Porque ele tava em cima já? Deve ter feito aqui O rei da manhã Eu não sei se o momentum Fica pra outro Não, não fica pra outro turno Droga Não, eu vou mamar aqui, né, mano? Nossa, isso morou mais ainda Nossa Meu nome é favela Tá, eu posso fazer uma bomba aqui Posso fazer uma bomba aqui Não, eu tinha que fazer uma bomba aqui Assim, ó Só que não vai dar agora, né? É que se eu jogar fogo não faz nada, né? Fogo vira solo Tá, esse aqui eu não tô com o Inalar Mas dá um daninho também, então Preciso dar uma limpada, né, rapaz? Meu Deus, eu vou mamar, viado Teleporta pra um lugar aleatório É isso? Meu Deus, cara Vem pra frente Pô, mas será que eu sou o Bolsonaro da Bahia, viado? Cara, nunca tá vendo um momentum Um junto com o outro lá, né? Então eu posso fazer assim Vento com vento É, eu preciso matar o maguinho, viado Mas os bichos tão chegando perto também O que que eu faço? Tá, ele vai dar seis de dano aqui agora, né? Hum Eu acho que eu vou mamar Fase dois Ah, tem arqueira agora, né? Pra não ver Inalar de novo Nossa, isso aqui Véio do ouro Ah, o véio do ouro Pode crer Grande véio do ouro Tá, deixa eu tentar matar o máximo possível de PogChamps aqui, mano Aqui eu mato dois, né? É, eu tenho que jogar aqui Nossa, eu ganho geral agora, por algum motivo O que eu fiz? Aplica fogo com a atuação adjacente Recursa inimigos Ganha um de PA PA, PA, PA vai ser ponto de ataque, né? Ah, então se eu fizer vento com lava Eu ganho ataque Pô, mano, isso aqui é interessante Isso aqui causa dez de dano Então se for terra com solo carbonizado É dez de dano Ah Caraca, eu sou o Bolsonaro da Bahia mesmo, mano Esse tempo todo E tem um tornado de fogo Ah, aqui, ó Se for fogo com tornado Dois danos para os inimigos Ah Então pode jogar aqui, então Ah Mano, eu sou muito o Bolsonaro da Bahia, viado Basta ler, né, cara? Basta ler Basta ler Tá, o que que dá o dez de dano aqui? É... Tá, peraí Ganha cinco de fúria O que será que é fúria, mano? É fogo com lava, né? Tá, se for dez de dano pode ser Entulho Entulho com fogo, dá dez de dano Entulho nada aqui, só tem o vento, né? Algum de vento dá dez de dano, não, né? Nope, tem coisa pra destruir Ah, tem coisa pra descobrir ainda Que é... Rajada com terra Tem alguma coisa com fogo pra descobrir? Não, com fogo foi tudo já, né? É, com fogo foi tudo Tá faltando de terra e vento aqui As interações Ok, tem coisa pra descobrir ainda, hein, mano Mas beleza Eu tô... As minhas casas de terra meio que sumiram Não sei se eu tô comprando elas ainda Aquela voz eu acho que era consumir, né? Aquela voz, ó Aquele que é dois de manhã que eu comprei na loja Tá, a gente pode fazer o champion aqui, ó É... Dois de dano em geral Eu tenho momento, mas não vai ajudar muito É, eu posso fazer assim Ah, ganhei pôr de ataque? Ah, porque eu joguei... Ah, tinha um negócio embaixo, né? Nossa, mas é quando o bicho tá aqui Ué Eu diminuiu o dano dele? Eu preciso matar essas bochinhas aqui, mano Deixa eu focar nele pro cara Momento não adianta usar, né? Mas... Whatever Tá Deslocamento Nossa, eu tomei 26 do quê? Ai, meu pau de caceta Heroísmo em cinco turnos Guardas de raiz serão invocados Ah, isso aqui que faz invocar Eu sou burro, mano Burro não Eu sou gay Diferente Tá Se eu jogar a terra com o vento Eu vou descobrir o que faz Eu acho que eu vou morar isso aqui Mas tudo bem, mano Peraí, era o contrário, né? Peraí Vento... Não, isso mesmo Terra no vento Vamos ver O que acontece? Ué Aplica a terra em quatro ladrilhas adjacentes Ah, espalha a terra, né? Entendi Aí essa terra seca aqui Eu vou jogar fogo, dá 10 de dano Outra pedra ou... Terra de novo pra espalhar, né? É, meu O famoso cringe champion, né? O famoso cringe champion, né, viado? Tá, eu consigo matar esses dois aqui Ah, pegou na frente aqui também, ó Acho que é porque tá muito perto É, eu vou mamar, né? Não é isso? Morre, mano Eu tava tomando 26 do quê? Eu tava tomando 26 do quê? Comenta aí nos comentários, mané Ah, liberei cartas Beleza, mano Então, vou de novo Vamos para... Primeira do dia, rapaziadinha Primeira do dia Eu posso montar... Ah, tá lento Desbloquear mecânica da fúria Ah, tem um elemento rogue pins aqui, né? Mecânica do chefão Bola de fogo causa 2 de dano Se você lançar 3 cartas de fogo em um turno Ladril de Lava, ganha mais um de dano Ah, caraca, eu sou o Bolsonaro da Bahia, viado Ah, que legal Tem várias mecânica Interessante, hein? Tá, vamos speedrunar agora Para a gente pelo menos finalizar o prólogo aqui, né, mano? O ato 1, né, mano? Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Não é possível Eu sou o rei dos roguishibas Tá ligado? O rei O rei dos roguishibas Ó, vamos fazer o bagulho da bomba lá Que é pedregulho, basicamente Pedregulho com fogo, né? Faz a bomba Ou Lava com pedra Né? Ou lava com pedra Que no caso aqui não vai... É, eu posso aplicar terra Mas eu tinha que aplicar terra de novo Antes de atacar, né? Ah, eu posso jogar a redemoinha Ele vai espalhar Funcionou aqui? Ah, virou pedregulho, ó Ah, é porque faz a bomba e já estoura a bomba, né? Meio que não... Meio que é melhor o de 10 de dano Tá ligado? E é melhor o de 10 de dano Tá, eu tenho pedregulho Esse aqui é o pedregulho, né? Não é entulho isso aqui Aí se eu jogar a redemoinha, espalha É melhor fazer o de 10 de dano mesmo, tá ligado? Tipo, ou... Acho que ele ganha sempre de fúria, né? Eu tentei testar essa fúria aqui, na verdade, mano Fogo, fogo, fogo É que não vai dar aqui, né? Vai faltar... Vai faltar coisa Vou correr a redemoinha na frente dela aqui Vim de dano, chefão Coisa boa Tá sem som isso Tá meio estranho, né? Beleza Ih, veio o véio aqui? Puta, vou ter que matar o véio de ouro, mano Vou ter que matar o véio de ouro, velho Será que o meu dano tá meio misado, né, mano? Tá, peraí Vou ter que matar o véio de ouro, filhão Boa que se sobra, deixa como? Deixa tudo meio pó que champara Que solo carbonizado, né, mano? Tomei 10 do véio dentro dela, né? Safada Nossa, ela deu dois passos agora Gosta, hein? Olha isso Tá muito mesmo isso aqui Meu Deus do céu, velho Tá, se eu jogar o... Se eu jogar aqui Vai espalhar, né? Aí aqui fez pedregulho Aí se eu jogar vento no pedregulho Eu não sei o que faz ainda, né? Tá, vamos descobrir o que faz Vento no pedregulho Dá 10 de dano? Causa 10 de dano a 5 ladrilhos aleatórios adjacentes ao ladrilho Tá, ainda tem descobrir o que faz jogar terra no tornado E terra na terra, né? Beleza É, mano Eu sou... Infelizmente, chat Não é o chat Infelizmente, rapaziada do YouTube Eu sou o Bolsonaro da Bahia Mas eu tenho fé, velho Deixa eu ver o meu zap aqui Tá, save Tá, eu quero destruir o véio ali, mano Mas tudo bem Eu tenho tempo ainda Eu tenho tempo ainda Vamos matar o véio O que é pedregulho? Não, entulho ainda, né? Vamos matar o véio E vamos jogar o rei do muinho aqui Beleza Mais carta de veneno chata Pra cacete Aí eu posso fazer assim Assim Não quer se isso rodar 2 de dano em todo mundo, né? Meio que não... Tá Pelo menos como eu sei que a vida recupera Eu não fico tão desesperado assim, né? Dá pra ir jogar de boa Tá, eu quero descobrir terra Pedregulho com... Não, pedregulho com vento já foi, né? Falta o pedregulho com... Com pedregulho E o tornado com... Coisa Demói, deve ter jogado aqui e ter testado, né? Mas eu acho que tudo bem, tudo bem Famoso gate champ Vai morrer pra lá, vale, né? Beleza Ok, Dudu Agora eu quero saber o que que é Isso aqui, mano Não falo, não clico, não falo Ah, era uma carta Ah, mais um momentum Labareda Aplica fogo Aplica fogo em cruz, né? Tem ciclone Aplica vento e exausta Exausta provavelmente não pode ser usado de novo, né, mano? O ciclone é bom Porque eu posso dar aquele dano em área, né? Mas é só uma vez só também, né? Vamos escolher o ciclone Beleza, beleza Temos o Assassin's Creed aqui Que é mais uma carta Eu acho que o bagulho ia pegar a carta, mano Acho que é por isso que eu mamei na outra O bagulho ia pegar a recomeça de carta Tá ligado? Acho que é a caçadora Já veio cheio de bichinho já, né? Ó, já tem redemoinho full Ah, já posso jogar Já posso fazer aqui já, ó Tá ligado? Ó o sopro de fogo agora Vai dar É, vai dar quase dentro do mundo, na verdade, né? Que vai ativar duas vezes Vale a pena? Não sei Tá, pelo menos eu acho que não vai nascer mais gente Eu acho que não vai nascer mais gente aqui Porque tá no easy Tá no modo easy ainda Então eu posso só Ó o ciclonão Ah Ciclonão, ciclonão É, deixa eu... Como não vai nascer mais gente, posso matar isso aqui, né? Mas é melhor focar nela aqui Alguma hora eu mato, não é possível Deve ter alguma habilidade que faz o momentum durar pra próximo turno Aí seria bom Aí seria o famoso PogChampion da rapaziada Eu posso fazer redemoinho aqui É que meio que... É, posso esperar ela vir também, né? Ela andar pra frente Ela vai tomar dano da lava ali É que eu não sei se ela vai andar, na verdade Porque ela ataca de longe É, eu acho que ela não anda, não Queria que ela andasse pra eu não perder o dano daqui, tá ligado? Mas ok, né? Tá, eu tenho chance de fazer... Eu tenho chance de fazer o pedregulho com o pedregulho aqui, né? Daqui a pouco Ah, eu posso soprar sim Não sei se valeu a pena não, na verdade Mas tudo bem Ganhei mais um de ataque Ela tá aumentando o ataque dela Eu ganhei armadura por algum motivo Mas beleza É... Tá, o redemoinho É o que dá 10 de dano em 5 ladrilhas aleatórias adjacentes, né? Cara, isso aqui é bom também 10 de dano aleatoriamente Tá ligado? Pogizadas Ah, eu tenho que descobrir também o que acontece com jogar terra aqui Terra no redemoinho E redemoinho que eu não acho que faz nada, né? Recua os teus amigos em um ladrilho Ah, tá Ah, isso é bom Quando depois a gente estiver muito perto É bom lembrar disso Tá, vamos matar ela aqui devagarinho, né, mano? Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Pog e champinho Tá É... Terra com pedregulho Ah, ganha 5 de armadura Nice Nice, beleza Tá, agora eu posso matar aqui, né? Eu vou convocar Pog e champinhos Bem assim Pra fazer o aquecimento Pirumancia Que perigo, ó Aplica fogo e vento Hum... Invoca um filhote Ah Filhote ganha 3 de ataque com o fogo E 3 de PV com terra aplicado neles Ah, mas será que os filhotes atacam de longe Ou é tipo milizão? Puta, vou ter que pegar o filhote pra testar, né, mano? Tudo bem que fogo e vento é maneiro também, né? Aplica fogo e vento Vamos pegar o filhotão, vamos ver Só que o... O filhote é fraco quanto o maguinho que dá dano entre todo mundo, né? Mas vamos testar, vai Pelo menos dá pra aumentar a vida deles Tá, aqui tem mais cartas também Agora é a recompensa de tudo carta agora, né? Na primeira do dia, né? Só... Mais joia que não dá pra gastar com nada, né, velho? Tá aqui abaixo, aqui abaixo também, né? Então ele fala que a recompensa é 100 de ouro Mas o meu ouro não aumenta Porque eu acho que tá bugado o sistema de ganhar gol junto, tá não? Eu já fiz duas batalhas com 150 só? Deve de tá bugado, né, mané? Tá, vamos ver se meu ouro vai aumentar a vida pra essa batalha aqui Ameaça verde Meu Deus, é o Peglin, mané! E é isso? Tá no baú e tem 100 de shield Chato, hein, mano? Chato, chato Cara, gostei bastante dessa mecânica aqui de... De terreno, sabia? De combinar os elementos Mano, esse jogo aqui na versão full se tiver outros dragões E outros elementos também, tá ligado? Gelo, vapor, sei lá, mano Dá pra fazer um jogo pogizado, velho Tipo assim... Isso aqui tudo diferente, sabe? Outros sistemas de... De... De buff Nossa, viado Tô hypado, hein? Gostei, gostei do jogão, hein, mano? Que isso, brodinho? Tá, eu preciso de dano em área aqui, né? O que mais dá dano em área é isso aqui Que é o pedregulho com vento O que tá fácil de fazer aqui? Eu tenho avalanche, né? É, fácil mais ou menos, né? Eu posso jogar isso aqui, só que vai ser aleatório Mas pra eles andarem um pouco E aí... É, vamos jogar bola de fogo aqui, ó Sou eu, bola de fuego O calor tá de matar Vamos fazer um negócio aqui E dar um daninho nessa arqueira aqui Beleza, vamos ver E vai... Tá planejando o que vai fazer, né? Então... Ah, já vamos fazer um redemoinho aqui também Se precisar, né, mano? Usar o momento, por que não? Ah, tem um sistema de rage aqui Eu não sei Ao usar, causa 5 de dano a heróis E 5 de dano aos outros inimigos Ah, isso aqui é automático? Acho que é por isso que às vezes eu dei dano em área Sem nem ter percebido direito Tá, se eu jogar um vento aqui Vai dar teste de dano aleatório, né? É No caso, não pegou Pegou só naquele lá, né? Meio meme, mas beleza Lava com vento é... Um ponto de ataque? Ah, é importante ganhar ataque, sabia? Bem importante, viado Mas cadê o meu ponto de ataque? Pô, será que eu sou o Gatechamp, mano? Ninguém avisou? Beleza Eu tinha que botar lava embaixo desse... Do chão desse Pegna aqui, mano Pra ir tomando dano passivo, né? Bem mole Tá planejando, tá planejando Dobra a armadura atual Que isso? Não faz isso comigo não, bebê Puta, bebezinho chato, mané Caso for com fogo, faz nada, né? Ganhar 5 de fúria Ah, tá, a fúria deve ser esse Rage aqui, né? Deixa eu ver Tá 40 ali É isso mesmo, eu ganhei 5 aqui Ah, o filhotinho Onde que eu jogo isso aqui? Ítima, mãe, filhotinho Ítima O elemento fogo dá mais 1, mais 2 Ah, posso ficar bufando ele Será que a arqueira vai matar ele de longe? Ah, ele deu 1 de dano Nossa, dobrou a armadura, né, cara? 1, 7, 8 Meu amigo Como é que eu vou matar isso, viado? O que que dá 10 de dano mesmo? É o... Tem algum de fogo que dá 10 de dano? Tá, o solo carbonizado com pedra é 10 de dano, né? E o entulho com fogo é 10 de dano também Nossa, vai demorar isso, mano A não ser que eu deixe meu dragãozinho em forte, vamos ver 3 de ataque 5 de ataque Nem sei o que eu tô fazendo aqui, mano Relaxa Vai, dragãozinho, ó É, deu 2 de dano Por que só 2 de dano? Não era pra ter dado mais? Tô achando que esse dragãozinho é cholo, hein, viado O dragãozinho é uma vez só também É, é uma vez só o dragãozinho, mano Ah, não Tá aqui na minha mão, pô Filhotinho ganhando 3 de ataque com o fogo E 3 de PV quando terra é pecado neles Ah, se eu botar terra é PV que ganha Ah, não queria ter botado aqui não, mas beleza, né? Nossa Aí, vai dobrar de novo, cara Não, tem alguma coisa errada, viado Como é que eu vou matar isso? Ah, tá desbalanceado, pô, bagulho E fora que você tá com 5 de ataque e não mata ninguém? Ah, agora deu 5-5 agora Dobra uma dor atual Que isso, viado? Se ele ficar dobrando tudo da hora Ai, matou meu dragãozinho Se ele ficar dobrando tudo da hora Eu vou mamar, viado A voz até é fina, viado Isso, a voz até é fina, viado Tá, se eu jogar vento nisso aqui é... Ponto de ataque, né? Eu preciso de ponto de ataque, senão... 2-3 Não, isso aqui é minha mana, né? É, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, eu quero jogar terra aonde Não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que fazer Eu vou mamar Nossa, causa o dano atual com uma armadura Ai, mano Causa o dano atual com um dano Que isso, bradinho? Esse bicho é um final boss, mano Novas relíquias desbloqueadas Minha pica de óculos Não, vou jogar de novo Liberi mais um ponto A gente tá numa carta de inflar Inflamar o baralho inicial Aumenta o dano do sobrinho de fogo em 3 E esse é o cara que eu acho Com o saco de fúria Esse aqui é meu dano do sobrinho de fogo Bola de fogo Causa mais 2 de dano Ativa todas as fases Então é isso Agora vai Agora... Mano, eu acho que Esse aqui é de propósito, eu acho, mano Pra poder ficar jogando essa bosta E ficar desbloqueando o ponto Desgraça, mano Eu dei o demo assim, mas tudo bem Agora, agora speedrun Vamos pra... Primeira do dia, rapaziadinha Primeira do dia, muito bom Primeira do dia, bom demais Tá, agora a gente tem bola de fogo Dando mais dano, né? Só 3? Não errei o lagulho Eu queria saber... Ué, mas a gente fala aqui Bola de fogo causa mais 2 de dano Tá dando 3 só, cadê? Tem que ativar? Tem que ativar, mano? Ué, rapaziada Tá, se eu jogasse bola de fogo e terra Ah, deu 10 de dano Ah, beleza Acho que esse aqui deve ser o que mais dá dano, assim Lutar com mais fácil, sabe? É, pra eu ganhar PA AP É lava com... É, mas esse PA... Não tô ganhando esse PA Acho que tá bugado, mano Eu não tô ganhando... Ele não tá aumentando meu dano O que se eu jogar aqui é... Nossa, que é... É entulho, né? Vim da solo só Vim da solo só Ganhar um de ataque Vai, o peituda, maldito Meu Deus O véio do ouro Tá, vou espijonar Dane-se o ouro, mano Dane-se o ouro Dane-se o ouro Vamos espijonar essa bosta Que eu não aguento mais, mano Foque, véio do ouro Não consigo nem chegar na loja, pô Finalmente o momento Nice Bora, speedrun, rapaziada Agora vai Agora vai, mano Erupção Aplica terra Aeromancia Aplica vento e terra Meteoro Lança um meteoro Causando seis de dano Uuuuh Mas... Será que é em área Isso aqui, mané? Ele fala Aplica terra Mas é em cruz, né? E aeromancia Aplica vento e terra Isso aqui é bastante área Só que é três de... De coisa, né? Pode falar vento e terra Dá pra fazer bastante coisa, mano Parece que é aeromancia Dane-se Vou pegar o meteoro Não, pelo nome Meteoro Tá, evento aleatório É coisa boa, provavelmente Sua jornada Duradoura valeu a pena Ganha uma carta lendária Aleatória Uuuuh Gambito da fé Nice Eu quero Qual foi que eu ganhei? Ah, qual foi a carta lendária Que eu ganhei? Lança do dragão Para cada carta de fogo Usada nesse turno Causa seis de dano Ah Pô, mas no caso Eu só consegui usar uma vez aqui, né? A não ser que eu consiga Diminuir a energia Das minhas cartas Tá, tem o médio E tem nenhum Ué Tamarização nenhum? Ah, um bebezinho só, né? Nossa, mas ele tem Sem de ataque Sorri Nossa, mané Tá, se eu usar Uma bola de fogo aqui E aí Esse aqui vai dar doze de dano? É, não consigo usar Esse aqui várias vezes, pô Ah, tá Mas eu sei de dano em área Assim, né? Ah, pode crer É boa essa carta Mas eu preciso de Carta de fogo Que custa zero, né? Que no caso No caso Não vai ter Tá, vamos fazer assim Que é o dez de dano, né? Não, aqui a mamada é certa Olha, tá Sorri Ha, 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 ha Ele tá só sorrindo, né? Daqui a pouco ele vai me atacar Com um cento de ataque É um desgraçado, né, viado? Qual era o mancia? Terra, terra full, né? Tá, peraí Eu como vou matar essa bosta, viado? Até quando ele vai sorrir, viado? Fala pra mim Até quando ele vai sorrir? Até quando ele vai sorrir? Eu tô com medo Até quando? Eu tô com medo Mano Mano Ele vai pro lado só, né? Não vai pra frente Beleza Sorri Ha, 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 ha Desgraçado, maldito Ah, será que a carta momento É uma carta de fogo? Aí deve aumentar o dano Do danço de dragão também, né? Ah, olha aí, ó Olha aí, ó Tá fogo em todo mundo aqui, ó Oh, mate Coisa boa Redemoindo coisa Não faz nada, né? Aplica fogo em ladrilha Já sente Beleza Só pra espalhar Só pra espalhar Tomou três dali Um de velocidade de movimento? Que é isso? Tá, eu preciso afastar ele Mas acho que ele é dando mili Pra eu afastar É... Fogo com vento, não é isso? Não, é tornado com tornado, né? Tá aqui, ó Vai pra trás Desgraçado O senhor vai pra trás Momento é de fogo? Momento não é de fogo Tá, eu vou ganhar fúria, né? Daqui a pouco Causa cinco de dano a heróis Cinco de dano aos outros inimigos Isso é bem pouco, esse dano, mano Vai demorar pra matar esse game Mas enquanto eu tiver o coisa Oh, ha, 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 ha E tá andando muito rápido, mano Que desgraçado, viado Tá, aqui é dez de dano do bagulho, né? Deve vir na água aqui já, ó Sorri Ha, 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 ha Ai, me deu sem de dano a força, mané Que isso? Dá uma vez já, né? A mamada? É A mamada é certa, né, mano? Agora foi sete De dano E anda duas vezes? Vou tomar cinquenta e ficar com um de vida Morri! Mano, tá muito desbalanceada essa bosta, viado Ha, 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 ha Que é isso? Tá muito desbalanceado, viado Tá, vou testar a última aqui, mano Primeira do dia Eu posso tirar o ponto? Ah, eu posso tirar o ponto Posso começar por aqui? Não Adiciona uma casa de inflamar Inclui cada combate com cinquenta de fúria Se começar com cinquenta de fúria Será que é pogue? Não, né? Mano, esse aqui não funcionou Ah, não funcionou isso aqui? Bola de fogo Gosa mais dois de dano? Não funcionou nada, velho Eu tô triste Tá, vamos ver o que é inflamar, mano Dança Que desgraça, velho Um jogo difícil, mano Um jogo desbalanceado, velho Preto Tipo, eu tô me roubando É o segundo da batalha, mano O bagulho Aplica fogo Combo O custo é zero Ah O que é combo, velho? Tipo assim, eu jogo momento Será que é inflamar? Não, o combo não foi pra zero Bola de fogo Combo E não fala o que é combo Ai Aplica três em linha, né? AP Ah O AP é pra ganhar energia AP é ponto de ação Action point Não é ponto de ataque Ganha um PA Concede Ganha fúria Ao jogar caso de ataque Ganha um PA Concede cinco de fúria Peraí O PA é ponto de ataque AP é action point Eu sou gay É, ganha action point Mas pra quê, né? Ah, é assim que eu jogar Fazer aquela carta Fazer mais ponto, né, mano? Ah Pode crer, mané Tá Tá tranquilo Tá tranquilo, mano Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Posso fazer assim Aí, joga aqui, ó Um bola de fogo Se estiver bloqueado Será que ela vem pra cima? Vai ficar travada aí Mas cheio de Cheio de véio do ouro, mané Matar esses véio do ouro aqui, velho Cheio de véio do ouro, mané Eu posso jogar isso aqui Aqui pra ganhar ponto Ah, era assim que fazia, né, mano? Puta, velho Faltou saber ler, pô Não, ela tá aqui de longe Nossa, ela desviou Safada, mano Tá, eu quero matar o véio de ouro Mas eu tô me mamando aqui também, né? Quero matar o véio de ouro Tá, eu acho que consigo matar o véio de ouro Depois eu mato ela Mas ela tá com 25 de vida, né? Os véio de ouro Tô tomando dano do... Da lava? Acho que não, né? Tá tomando dano da lava, não, velho Pó que véio de ouro, viu, mano? Pó que véio de ouro, mané Tudo bem, tudo bem Matei o véio de ouro Matei o véio... Matei o véio de ouro Ah, fiz besteira Agora combô Ah, acho que me deu rage Aos ácidos de dano Ah... Memizada Ah, mano Sabe o que eu tô achando, mano? Como se eu fosse flor Você me cheira, tá ligado? Eu acho que é isso, cara Como se eu fosse flor Você me cheira, viado Labareda Incubação Pura e descontrolada Envolca um filhote E aplica fogo Ah, vamos de filhote de novo, né? Vamos fazer o filhote Bom que o filhote ataca... É... Ataca ranged Tá, invento aleatório Vem carne lendária de novo No próximo combate você terá 5 de ataque bônus Uuuuh Nice Vou até pegar o Bugaboo de novo Será que com 5 de ataque o tanco Bugaboo? Agora é a hora da vingança, mano Dane-se Agora é a hora da vingança Bugaboo maldito Focke Bugaboo, mané Não, eu já vou bola... Esse aqui tá dando o quanto de dano? Esse aqui tá dando 8? Não Vou dar dano no Bugaboo full E vamos também pegar mais energia aqui, né? Agora que eu sei como faz pra ganhar energia grátis Bugaboo full Focke Bugaboo Ah, o Flamato ficou com combo full agora, mano Vai entender também essa bosta, né? Ah, eu joguei avalanche, não era isso que eu queria não, pô Bosta Volta, volta Volta Seu safado Ih, voltou? Ele foi e voltou, mané Pessoal minha Vai, Bugaboo Vai no Bugaboo Bah, bah, bah Vai no Bugaboo Bah, bah, bah Vai no Bugaboo Focke Bugaboo, mané Pera lá, Bugaboo é tanque pra cacete, tá, mano? Pera aí, o rei também tem que ser aqui, né? Isso Aí joga assim, ó Toma-te Toma-te Vai, dragãozinho, ataca ele Um de dano no dragãozinho, né? Tá, agora que eu ganhei o Overlock, cringe Cringolíssimo Tá, eu tenho mais um filhote, né? Sério, realmente é bom botar os filhotes em linha, mané Tipo, bota filhote assim Aí eu consigo usar o Inflamar Eles vão ganhar dano, né? Se bem que na próxima ele já vem, já, mano Olha Nossa, foi pra 5 e 3? Ahn Porém, ele vai me atacar aqui por 100, né? Então eu uso o Redemune pra afastar ele Que eu acho que eu vou ganhar mais um turno, pelo menos Certo, bá? Fim de turno Vai, vai, dragãozinho, ó Tá, ele tá com 34 Como é que eu tanco mais um hit dele ainda, né? Que isso, mané? Ah, que bosta, não ganhei turno, não Tá, eu vou Inflamar de novo É Puta, vê, só Redemoinho, né? É, eu consigo afastar ele duas vezes aqui Mas não adianta nada que ele anda duas vezes também Desgraçado Eu morri? Eu acho que eu morri de novo, né? Puta, que bosta, mané? Que desgraça, velho Poxa, esse game, mano Ah, mano Comenta se você quer ver mais esse jogo Eu vou ficar de olho nele Quando lançar Jogo maneiro Salve, salve Paz, adianta do vídeo Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá Like, bá Eu, me, 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 me A CIDADE NO BRASIL